Música 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 Glória a Dio, Glória a Dio, não vou assurer o seu pecheu que Jesus morre E não pode que se o mundo pode fazer tudo para nós mesmo Se o mundo que está fazendo tudo para nós mesmo, não pode fazer nada Para que o mundo pode fazer tudo para nós mesmo, é porque não tem muita postura Porque o mundo não pode fazer tudo para nós mesmo Mas é só vocês que vocês gostam Porque vocês vão pensar que vocês gostam E vão ser para vocês Obrigado. As pessoas branchem em Eladirianas e em Pensilvânia Não vai estar em Pensilvânia por que uma pessoa que vêm e passar no deserto A gente vai passar no deserto do Bósoa. Só salua para Jesus Nós sabemos que todo mundo branchia em Porto, em Florida, em Georgia Isso branchia em Haiti, em Europe, em Asia Isso branchia em França, uma família do Brasil com toda a igreja que se abençoe, na verdade, a igreja de Dio Montilhão em França e também a gente que se abençoe ao Canadá porque ele era um homem que se abençoe, a gente que se abençoe que a igreja que se abençoe. Então, a gente se abençoe com todo o mundo que se abençoe. Uma vez que a gente abençoe, a gente se abençoe, quando a gente abençoe, a gente abençoe, e para estarmos na igreja, que se abençoe, a gente abençoe a gente abençoe e a gente abençoe. Então, a gente abençoe tem havado a gente que se abençoe. A gente abençoe, eu vou fazer o programa, a gente abençoe e a gente que se abençoe, e a gente abençoe e deixe de ser um presidente, a gente abençoe e muito bom�ena a gente que se abençoe, e é um bom�ena, até o próximo vídeo desse programa. Eu te abençoe hoje em casa e que já não soube. Amém. 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 O que é isso que freia a alma do sininho? Ele diz, come, come to this world. O que é o que é isso que vem? Ele diz. Ele diz não der live. Ele diz, come, come, come. O que é isso que vai? Das necessário está abastrado. A CIDADE NO BRASIL 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 E o brilhante de novo. Avan de de novo noite, E quitte ao menos... Tente... O Brilhante... Para interpreter para o novo chão. Chão que o homem é interpreter o pilho. E nós devemos fazer isso. Ou mesmo que esteja em restaurante... Está de chance para. E... O Brilhante... O Brilhante... Vai trabalhar com o Venecimão... O Brilhante... É... E... Diz pra quem tem que cantar sua sua segunda hora. Até o último. Diz pra quem tem que cantar sua segunda hora. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Glória a Deus! Glória a Deus! E nós escrevamos essas coisas para que nossa joia seja parfaite. A novidade que nós temos aprendido de Ele e que nós anunamos é que Deus é a luz e que há um ponto em Lui de tênés. Se nós dizemos que nós somos em comunidade com Lui e que nós marchamos em comunidade com Lui e que nós marchamos em comunidade, e o sang de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se nós dizemos que nós não temos de pecados, nós nos seduímos em nós mesmos e a verdadeira nos pointe em nós. Se nós confessamos nos pecados, Ele é fidel e justo para nos perdonar e para nos purificar de toda iniquidade. Se nós dizemos que nós não temos de pecados, nós nos fazemos em comunidade e a palavra nos pointe em nós. 1 Jean 1, versículo 3 a 10. 2 Jean 1, versículo 3 a 10 é a comunidade e 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 a comunidade. E 3e comunion, se avec Dieu Dê-dô, 3 tipos de comunion Sao, foge comunion avec prop tetou Foge comunion avec preser Avant même ko ta pale, foge comunion avec Dieu Dê-dê-dê-dê-me, se 3 tipos de comunion Yo contigu e yo concentrique Se na di le, yo contigu Lune vini apre lune Sou pa gen comunion avec prop tetou Ou pa ka gen comunion a person E sou pa gen comunion a person Ou pa ka gen comunion avec Dieu Se sa ten nou di li, contigu lune apre l'autre E l'autre la, ou pa ka chanjel L'autre la pa komitativ Se na di ke yo ka di A plus B E pou di e galase Ou pa ka di B plus A e galase, non Se li pa komitativ L'autre la, ou pa ka di 2 plus 3 e galase 5 3 plus 2 e galase 5 Li komitativ, mon pa ka fel kon sa Ok Sou pa ka di 2 mwes 3 Ou pa ka di 3 mwes 2 mwes bagay, non E bien don, li contigu Ou fa gen amou Avek soa mwes, communion avec soa mwes Pou ka gen comunion avec se frèze sèr E l'autre fi gen comunion avec se sèr La ou vin kalifiye Pou gen comunion avec Dieu E se sa nou sot li la esensyel Nan 1 jan 1 jan 1 mwes 3 a 10 Komunion avec soa mwes Mwes 3 a 10 Fou gen ampe avek tetou Sou gen ampe Sou gen ampe mwes nan men Chak fwa mwes mwes navye Dan kafou, viron lop kote Ou pa gen ampe, ou pa gen ampe Ou pa gen ampe, ou pa gen ampe Ou pa gen ampe, ou pa gen ampe Sou fin joun parol Le fin ou di e pat sot de di Sou dou e mwes nan Fè kom sou blie Ou ko compren Si ou ap di yon bagay Ou konne so ap bien Pardon, men ou di li Pou ka monte tetou Pou ka kraze l'autre moun Ou ko compren Ou pa gen komi Joun apop tetou Eske O moun lop mwes nan servis Gade moun ki mwes Tout moun bwye Bo esko yon moun Nason moun gina la bwye Bo tout la fin jounen moun Nap travaye Kipol ketaboul bwye la Tout an jounen de eon Tout an jounen de eon Tout an jounen de telephone Kote lop jounen bwye Kiekale bas fwa bwye Gepa' fancy Kiekale bas fwa 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 Satoi Kiekale bas fwa Pffwye la Eo pos wafwa Kiekale bas fwa Kiekale bas fwa OST Go ch05 Jou O que você acha que está no seu coração? O que você acha que está no meu message? Tem coisas que são as frutas que estão preparadas por várias vezes, mas há algumas coisas a a mesma. E é isso que faz o seu espírito. Não há limites, então. Não há bastante espaço. Mas a gente que seja uma comunidade. Isso é que uma vez depois de outra comunidade, a uma comunidade com o outro. Vão comunidade com o outro. isen de Besuchar Fré, a profil common with you são de Cé, okuar qualifia para que um good e se a relível continue. Le momento dizendo que concentriIB é o mesmo jem daboutir como o aj sina azul citrão. Para que shotrine, tem 3 elementos. S Links, Citrón,様 ILLO. Tr다 O交 o simplesmente, vai retirar o ciclivo logo para tirar a citrão e vai retirar o primeiro a Ums Edge 13. O��을 mel Dud por acion Tem Fire이에 Perché Ou besoin de todos e 3滿. Ou besoin de comunicar com Type Свé. Ou besoin de comunicar com a tácula. Ou é comunicar com a tácula. enemies como se disseram... Para que se disseram... low de glУbos. Para que se disseram... Para que se disseram... Low de glViews como se disseram... sobre que se disseram... Wein de žrotos. Então, a peder de glúbos, Red sealam junto com a 용 금 Madam. Comunhar recebeu a tataladas. Para que a comunhão tenha que irá para a fé de Deus. E a fé, diz Jean 14, 27, Deus não vai dar como o mundo vai dar. Todo mundo que vai dar a fé, não é. Todo mundo que vai dar a fé. Dê-meu, que não vai dar o nome de Deus? Dê-meu, que não vai dar o nome de Deus? Não vai dar o nome de Deus? Não vai dar o nome de Deus? Você diz assim? Tudo vai dar a fé. Sem distrito. Se você faz a fé, não vai dar o nome de Deus. Você faz a CD, você faz o album, Você faz o chapa, você faz o nom. Você faz reflexão. Você faz 썰 para a Feb. Isso faz a fãm de Deus, você vai dar o nome de Deus. Você faz Bíjeto e T część. Você não vai dar o nome? Ele é sem Audience. Se você fazer o nome da Alexander? Você vai com oração responde. Você vai dar o nome de Deus? Se você fazer a perado que você três��u dire a você. Você vai colocar como aquele tipo. Você está strike hours para nhưar. Você ainda vai dar o nome? Mas você sempre divide a dinheiro. Você pode ter o nome? Ao que diz, eventualmente, você vai para o Coin 90 dos. Você virá fazer esto? Coще vai poderar o nome deude? ou seja, os outros conhecê-los na televisão não só que eu nas um piscina em hotel que você vai ter com você porque você vai ter que ser tão populares você vai ter que ser um saco de carroso você vai ter que ser um nome o nome do filho de jovens e não tachar o nome do que você não vai ter comunhão porque a comunhão com a comunhão com a peça é a paz, meu Deus do amor dia 14, 27, 27 você tem a da vida, não tem a vida olha o que faz a vida, é bom férias que você tem não tem nada, não tem nada como o pastor, você não vai continuar. Mas você vai continuar com o outro. Agora, se a gente vai continuar com você, você não vai continuar com isso, não vai não continuar com a fim de se encontrar um pouco. Você vai continuar com cachorro, ou não vai continuar com consciência. Comunio com seu frere. Quando você vai continuar com o outro, você vai continuar com a feira de comunio com Deus. Então você vai continuar com o outro, vamos paga comunidade, vamos paga comunidade, vamos paga comunidade, vamos paga comunidade com um 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 comunidade com com o chrétien parede, não vai ficar com o fio. Não vai ficar com o fio. Não vai ficar com o fio. Afeu que nós somos em comunhão com nós. Há que nós possamos nos evangelios, nós devemos nos comunhão. Porque eles não são comuns. E que como eles estão no caminho, aqui eles não estão no caminho. Mas são só o botão que eles estão no caminho. E assim que eles estão no caminho. Seu mesmo chão, que eles estão no caminho. Para que eles possam dominante conosco. Os chrétis não estão no signo porque os chrétis não ganham. Obrigado com a paz entre vocês. A paz está em todas as paz. Para que eles não conseguem entender, a paz. Para que ele tenha, a paz e se dizer. E diz, opa, nós somos vêmus, marchamos de mesmo parte. Todo mundo tem a mesma luz. Evangelistas são esse tipo de escola. Eles são filhos de convércia. Eles são filhos de convércia. Eles são filhos de bebê. Eles são filhos de convércia. 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 Você compreende? 1 Jean 1, versículo 12. Eles diz, a todos os que lhe dão, ela deu o poder de devenir filhos de Deus. Cristo diz a Nicodem do Teu Lalo. Se um homem não é doido e destruir, ele não pode ver ou é neto ou finir de neto no esprit. Mesmo no mal, bom no preu, sou al no chan preu, la jodia. Ou baka ven no chan preu, li chodian, pou assoy, ou sote, avan, koman preu, le? Loro ve sou de kamen, mwen, 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 alon, zoutim, lam, pom, pom! E pou bakon, kijan, pou polo, tou la, waba. Ou tou la, ge kane, pou baka, vole kon sa, non, pou bakon, vole, vole. E non seulement, zam, anko, e l'esprit, kapwa, boate, anko. Set a dike, fwa, montro, vole, wal no chan preu, montro, vole. Ou baka ven nan l'Evangile, pou de kane, vole, devan, ki bo. Ou pa, e sakte, rive, Isa. Samiel, Isa, ou el, la, chanel, tel, el, a poche, e, visa, al, kembet, Isa, mwen. E pa, mwen, voute, mwen, anko, Isa. Eske, se, pre, tou yed, nan. Eske, se, le, vi, tou yed, nan. Eske, se, sakte, katan, ye, nan. Ou a, pat, gen, gen, doa. Mwen, mwen, vah, e, pou ta, dou ta, fe, go, pon, et. E, pi, so, te, pè, di, kote, tout, neg, sa, we, la. On, anon, sou, ba, nan, l'eglize, pas, se, l'eglize, on, ye. Kon, ou, fè, ou, mwen, tout, wop, re, wal, ba, anons. Kite, a, se, l'eglize, an, chan, chan, so, anons, li. Kwe, di, kata, ou, pa, mwen, kou, jambatis, ou, pa, gwen, gwen, resfonsabla. Kite, ba, ou, fwe, tet, ou, se, ou, fwe, a, pou, de, pou, l'fala, timotiel, di, komba, le, bon, komba. Kite, komba, pa, pa, pou, mwen, fwe. Aktualman, la, gwen, fomi, ki, nan, gro, problem, gwen, gro, kotizasyon, ka, pfet, la, bou, li, an, ba, an, ba. Mwen, la, den, tou. Mwen, nan, motivasyon, mat, bay, tou. Mwen, panan, se, tan, se, pa, komba, mwenye. Mwen, panan, pwa, komba, mwen, pan, 남, pan, pa, kak, aban, demvang. Mwen, mwen, lakon, mo, ter, ki, pou, fe, ba, yon, machi. Kwe, fwo, komba. Pou, sal, du, gwen, ba, l, bon, komba. Pase, kge, fwo, komba. Fwo, ga, ny, tet, wang, vang, se, pu, sa, wang, vang, ki, mwen, wang, wang, kwabla. Mwen, pwakkon,wa, ades, wap, men, wang, 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 fwe. Explique-se o que você vai fazer. 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 E você vai fazer. Explique-se o que você vai fazer. Explique-se o que você vai fazer. Explique-se o que você vai fazer. E 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 você vai fazer.